Eu tô com o defense! Ei, apoio minha... Eu tô com a f glimpse! É isso ainda, fixi! Eu tô com a fithe! Eu tô com a fí som de f這麼 mal! Eu tô com a fí, eu tô com a fí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL